Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome, tem-se o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome, como eu amo o seu nome Tem-se o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o seu nome, Jesus Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra Qual é o som, qual é o som Quando eu desce a terra Qual é, qual é o som E esse é o som O carpinteiro batendo a porta E esse é o som O carpinteiro batendo a porta E esse é o som O abuso inteiro eu abro a porta O abuso inteiro Ei, vamos lá Esse é E esse é meu som O abuso inteiro eu abro a porta O abuso inteiro O abuso inteiro eu abro a porta 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 Hummm